ter sido roubada, tá? O caso que aconteceu aqui em João Pessoa, no bairro de Varadouro, infelizmente a vítima, ou seja, a dona Laína, de 64 anos, não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, morreu. Flavinho Fernandes vai trazer informações agora, 12h45 comigo aqui, sobre esse tema. Vai lá, Flavinho, cadê tu, Flavinho? Play na tela, Flavinho! Truanos era moradora de rua e usuária de drogas. Na tarde do último domingo, ela foi estuprada e levou um golpe de faca na vagina. De acordo com a família, este foi o terceiro estupro sofrido por ela. Familiares fizeram de tudo para tirar dona Laína das ruas, mas ela sempre voltava. Eu converso com uma filha agora que não quer ser identificada e conta pra gente essa luta da família para tirar a idosa das ruas, das drogas, o sofrimento que a família enfrentou durante todo esse tempo e acabou, infelizmente, perdendo a dona Laína de uma forma tão trágica. Ela foi internada no Hospital de Trauma de João Pessoa, mas não resistiu aos ferimentos. Morreu nesta terça-feira. Conta pra gente como era a sua mãe, desde quando ela morava nas ruas, desde quando ela era viciada nas drogas. O vício dela vem desde os 16 anos. E assim, ela tinha casa, quando ela veio pra rua, ela vendeu tudo. E tem na faixa de 5 anos. Foi quando ela vendeu casa, vendeu tudo e foi pra rua. Quando você nasceu, ela já era usuária? Já, já. Fui criada pela minha avó, eu e minha outra irmã. A terceira, que foi criada com ela, mas por conta das drogas, eu hoje tomo conta dela, judicialmente. E vocês fizeram de tudo pra tirar a sua mãe das ruas, das drogas? Procuraram todos os órgãos? Tudo. Todos os órgãos. Todos os órgãos a gente procurou. Inclusive, tem o Centro Pop, que sabe da minha luta com ela, que era grande. Mas é difícil. É muito difícil. Porque assim, quando chega a agressividade e diz que quer ir pra rua, vai e a gente não pode fazer nada. Não tinha problemas psiquiátricos? Foi diagnosticado? Não, mas não foi. Foi solicitado, não foi feito nada, justamente por isso. Porque quando ela foi internada do último estupro, como ela estava falando, então ela foi liberada. A gente não chegou a fazer nenhum tipo de exame. A família, inclusive, levou ela pra tirar documentos no mutirão que teve no espaço cultural. E lá ela ficou bastante agressiva a essa informação também, não é? Foi. Na última terça-feira, foi feriado na quarta. Eu saí com ela, que ela estava lá em casa. Às sete da noite, ela foi número quatro. Deixei ela lá sentada. E ela chegou a emitir a carteira. Quando ela emitiu a carteira, que pegou o número, ela disse, pronto, agora eu já tenho minha carteira. E começou a ficar agressiva, e de lá eu não tive mais contato. E ela não tinha nenhum ponto de apoio, assim, algum lugar que ela passasse uma noite, duas, ou passasse um período e depois voltava pras ruas, ou ela sempre quis morar nas ruas mesmo? Não. Quando ela estava muito debilitada, sem roupa, toda suja, mal trapilha, a única porta que ela batia era na minha. E eu acolhia, tomava bom e dava comida, ela ficava um tempo. E quando ela já se achava que estava boa, ia pra rua novamente. Porque ela dizia que não queria morar com filha e nem tão pouco ir pra asilo. Morando nas ruas, ela já tinha sido estuprada duas vezes antes deste terceiro estupro, que resultou na morte dela. Tinha sido estuprada, vivia com brigas, que tem na delegacia relatos, que ela várias vezes deu entrada nas delegacias de embriagada. E assim, a vida pregressa dela na rua, não sei informar exatamente como. O que é que vocês tomaram conhecimento acerca deste estupro do último domingo? Quando eu cheguei no hospital de trauma pra verificar se era ela, o médico informou que o estado era gravíssimo e que ela tinha várias lesões na parte da vagina. E que não sabia como, só que o estado era gravíssimo e a gente não podia fazer nada. Tinha só que aguardar pra a perícia tomar providência. Dona Alaina, deixa quantos filhos e netos? Deixa três filhas, são, eu acredito, são cinco netos, não, quatro, seis netos e bisnetos. Bisneto já saiu da conta. Nossa solidariedade, então. Obrigada. E, portanto, um caso lamentável, uma idosa de 64 anos. Tinha família, filhas, netos, bisnetos, mas optou em viver nas ruas. A família tentou de todas as formas, mas não conseguiu. Infelizmente, Dona Alaina foi morta desta forma no último domingo. Ela foi estuprada. Em seguida, teve as partes íntimas atingidas por golpes de faca. Foi socorrida para o trauma, mas não resistiu. O corpo está aqui, no Instituto de Medicina Legal da capital. Agora a família aguarda a liberação para velório e sepultamento. Eu volto com você. Nosso Pés aos Familiares, Dona Alaina, 64 anos, vítima da droga. 64 anos de idade. Avó de bisnetos, vítima da droga. Para eu finalizar rapidinho, porque eu não vou comentar, até porque o tempo já está avançado aqui. Quando os poderes públicos vão tratar a droga de fato e de direito como saúde pública? É a pergunta que a gente deixa aqui, tá? 12h51, a droga que hoje em dia é do jovem, de 15, 12, 13, 14, 15 anos até os 64 anos da Dona Alaina aí. Deixa eu ir aqui.